O assunto que o Balan Geral vai apresentar agora é delicado, viu, mas interessa a muitas pessoas. Adoção legal. E um detalhe, a legislação brasileira sempre vai priorizar o bem-estar da criança a ser adotada, né? E para algum interessado, né, que entra na fila de adoção, é necessário seguir a lei para não ter problemas. A reportagem vai conscientizar sobre isso. Pode balançar. O evento trouxe para o Centro de Debates um assunto polêmico, pouco falado e que afeta milhares de crianças e famílias. O direito legal da mãe em entregar o filho para adoção. Integrantes das instituições de saúde, assistência social e justiça, que compõem o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, participaram do encontro promovido pela Vara da Infância e Juventude da comarca de Governador Valadares. O objetivo é conscientizar a sociedade, né, da legalidade, da entrega de filhos, né, pelas mães. As mães hoje, elas têm o direito de entregar seus filhos para adoção, né, e essas crianças passam a partir de então a serem inseridas em uma família substituta na fila de adoção. Antes era tratado como um abandono de incapaz, né, o crime tipificado no artigo 134 do Código Penal, hoje já não se fala mais em crime. Entrega para adoção é diferente de abandono. A promotora da Infância e Juventude, Mariana Diniz, disse que é necessário o maior conhecimento por parte de toda a sociedade sobre a existência de leis que amparam a decisão da mãe em doar o filho e que, apesar de garantir o direito da mulher, a lei sempre busca, principalmente, a proteção da criança. Muitas mulheres não sabem desse direito, né, da entrega voluntária do recém-nascido, né, e a gente precisa fazer com que essas mulheres conheçam os seus direitos para que possam acessá-los, né, e a partir daí, a gente trabalhar essa rede de atendimento, esses profissionais da área da saúde, da área da assistência social, né, da rede sócio-assistencial, é muito importante, porque são eles que no dia a dia atendem as mulheres, atendem as famílias, atendem as gestantes, as puérperas, e assim podem também trabalhar esses direitos, né, para que ela possa tomar essa decisão, né, de forma madura, de forma segura e de forma consciente. Desde o ano de 1990, com a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato de entregar o filho para adoção deixou de ser crime. Antes disso, essa entrega era criminalizada como abandono de incapaz. No ano de 2017, esse direito foi ampliado por meio da Lei 13.509, que garante sigilo total nesse processo de doação e também na gravidez, caso a mulher assim queira. A entrega voluntária, ela é um ato de amor, ela é um ato de proteção àquela criança, né, é sempre bom frisar, a entrega voluntária, ela é legal, ela é permitida em lei, né, ela é muito diferente do abandono, o abandono é crime, o abandono expõe a criança em situação de risco, expõe ela em situações de entrega irregular, de entrega ilegal, então a entrega voluntária, ela é um direito previsto em lei, e como um direito, nós temos que respeitar as pessoas que decidem exercê-lo. Em governador Valadares, a procura pelo direito ainda é muito baixa, conforme a Defensoria Pública. O defensor Jaqueson Silva disse que fatores sociais, muito tabu e o desconhecimento contribuem para essa realidade. Além das mães, a lei ampara também os pais. Na verdade, o artigo 19-A do ECA, que é o que estabelece a entrega voluntária, ele disponibiliza no CAPT, que é o direito da mulher entregar a criança, fazer a entrega voluntária da criança, né. Só que o próprio artigo, no parágrafo 5, ele fala que, havendo um pai registral, esse pai registral também vai ser considerado a sua vontade. Existem casos, por exemplo, de que a mãe falasse no parto, mas existe um pai reconhecido, então ele pode fazer essa entrega, porque a entrega é diferente do abandono, né. É uma entrega legal, é uma entrega legal, é uma entrega que está prevista em lei e que ele não vai ter nenhuma consequência jurídica com relação à entrega desse filho para a vara da infância.